Olá, meus caros. Estamos aqui, então, no nosso programa Filosofia e Cultura, o último aqui do mês de janeiro. E eu gostaria de terminar essa sequência que eu fiz de temas e questões que eu entendo que são fundamentais para que a gente realmente consiga realizar um projeto de vida que nos ajude a se tornar um ser humano. Melhor. E, além daqueles temas que eu já tratei anteriormente, hoje eu gostaria de falar de um ponto que me parece que é crucial, principalmente porque no mundo moderno, no mundo contemporâneo, essa postura ou essa atitude está faltando bastante na vida de muitas pessoas. Eu estou falando justamente da questão da constância, da importância da constância na vida das pessoas. É muito comum, né, eu viajo o Brasil inteiro para dar cursos, palestras, depois converso, enfim, com as pessoas, muitos me procuram, e é muito comum encontrar as pessoas que começaram a tentar realizar os seus projetos, a atingir determinadas metas, objetivos, e a grande maioria para tudo no meio do caminho. Ou seja, o espírito de inconstância, ele é muito presente na vida, não só de adolescentes e jovens, mas também de muitas pessoas adultas. E, evidentemente, que na medida em que eu não consigo terminar aquilo que eu começo, isso gera uma frustração, um vazio enorme. Então, da mesma maneira que nós precisamos aprender a dialogar, a ter misericórdia e a servir, nós também precisamos ter constância nas nossas escolhas, nos nossos projetos, naquilo que realmente buscamos. Repito, infelizmente, hoje em dia, parece que muitas pessoas não foram estimuladas e educadas para esse tipo de coisa. Então, na realidade, na nossa vida, é natural que quando a gente busque realizar determinado projeto ou metas, vão surgir empecilhos, dificuldades, barreiras, obstáculos que geram um monte de desafios. É natural que, de uma certa maneira, a gente, às vezes, vai até desanimando com tudo isso. Mas não podemos desistir. Não podemos, porque, senão, nós nunca vamos conseguir realizar algo profundo, algo elevado na nossa vida. Sempre vamos ter que ter metas simplesmente medíocres ou ridículas. Então, é evidente que aquilo que é mais elevado, que é mais nobre, acaba exigindo de nós um esforço maior. E, além de um esforço, também pensarmos uma estratégia que seja condizente com aquele fim nobre que eu estou almejando. E, para isso, eu preciso ter essa virtude da constância. Então, a constância, evidentemente, ela pressupõe tanto a questão da fortaleza, ela é, de fato, e tem um vínculo muito forte com a virtude da fortaleza, que nos leva a não desistir perante os obstáculos, como também com a questão da perseverança. Então, falar de constância, de uma certa maneira, pressupõe você também cultivar na sua vida tanto o elemento da fortaleza quanto o elemento da perseverança. E, quando nós pensamos justamente nas dimensões da fortaleza, nós sabemos que a fortaleza, ela aponta tanto para a questão do enfrentar aquilo que deve ser enfrentado e a questão de saber resistir determinadas coisas, situações que são difíceis. Nesse sentido, nós vamos percebendo que a perseverança é próprio dela persistir naquele bem que nós começamos a realizar. então, pela perseverança, eu persisto no bem que eu comecei e, portanto, eu não abandono, eu não vou, por causa disso, abandonar a luta pela dificuldade da duração. Ou seja, para eu ir perseverando, eu tenho que persistir no bem que eu comecei e continuar lutando para que tudo isso vá durando. Ou seja, o esforço, a luta, vai se prolongando. E é óbvio que aí é um grande risco. Por quê? Porque é natural que o cansaço, a monotonia vá se manifestando. Quando nós pensamos na especificidade da constância, nós vemos o quê? Nós vemos justamente que é próprio dela persistir de maneira firme no bem, sem desistir quando aparecem os obstáculos. E esses obstáculos vão aparecer, geralmente, de forma inesperada. Não estava planejado. E aí, portanto, pela constância, eu permaneço firme no bem, não desisto perante os obstáculos, porque mesmo que sejam inesperados, ou seja, eles nos surpreendem, porque estava fora do que foi previsto, mas mesmo assim, eu continuo firme nessa questão do bem. Óbvio que esses obstáculos vão nos testar, vão nos colocar à prova. E a constância é justamente, ela consiste justamente em superar esses obstáculos e não deixar que eles nos derrubem, nos levem a desistir. Então, a nossa constância, ela pode passar por muitas provas, por muitos testes. Ou seja, muitas dificuldades podem se apresentar. E aí, nós precisamos entender que as dificuldades são desafios que se manifestam a nós. Desafios que vão, muitas vezes, gerar o nosso amadurecimento. Então, nós precisamos entender que os obstáculos e dificuldades que aparecem são desafios para que a gente se torne cada vez mais maduro, cada vez mais autênticos. nos levam realmente a questionar o que você realmente quer, o que você realmente ama. Você quer isso realmente? Então, quando vem um obstáculo e uma dificuldade, ele te desafia e ele te questiona. É isso que você realmente quer? É isso que você realmente ama em primeiro lugar? Isso realmente é importante para você? É valioso? Então, o obstáculo e o desafio é interessante porque, ou melhor, o obstáculo e a dificuldade vão te desafiar, vão te questionar a sua autenticidade e sinceridade. Você quer realmente isso ou é fogo de palha? Da mesma forma que os obstáculos e desafios nos fazem crescer, levam a um crescimento em todos os sentidos, fazendo com que você vá se afastando daquele infantilismo, daquela eterna adolescência que as pessoas não querem sair, onde não querem assumir a própria vida e a responsabilidade da própria existência. Então, os obstáculos e desafios forçam o seu crescimento e amadurecimento. Faz com que você vá subindo, crescendo, amadurecendo e superando a síndrome de Peter Pan na tua vida, assumindo a própria existência. da mesma forma que os obstáculos e as dificuldades também nos purificam. Eles vão provocando em nós um processo de purificação e essa purificação muitas vezes ela é necessária, porque nem sempre as nossas intenções são retas. Nem sempre o modo como fazemos as coisas da melhor forma. Temos imperfeições, temos más inclinações e, portanto, as dificuldades e obstáculos purificam a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa sensibilidade, as nossas intenções, etc. Então, tudo isso mostra, de fato, que pela virtude da constância que pressupõe a fortaleza e a perseverança, nós, de fato, não precisamos ter medo dos obstáculos e dificuldades. Não precisamos. Porque, repito, os obstáculos e dificuldades nos desafiam, nos fazem crescer e nos purificam. E, na medida que eles fazem isso, eles são benéficos. Porém, para não serem esmagados pelos obstáculos e desafios e colher todo esse fruto bom, é por isso que nós precisamos buscar a virtude da constância, ou seja, de persistir no bem mesmo perante as dificuldades. Ou seja, a fortaleza nos leva a enfrentar e resistir. A perseverança é persistir no bem começado. A constância realmente pressupõe essas duas e nos leva a permitir a persistir no bem em geral e não desistir perante os obstáculos. Precisamos disso urgentemente. senão de fato você nunca vai se realizar como pessoa humana e mais do que isso. Você nunca de fato vai conseguir realizar projetos na sua vida, metas e aí de fato o sentimento de frustração, de vazio vai tomando conta. Nós precisamos dessa virtude para crescermos como pessoas e para nos realizarmos. Conjugado evidentemente a todos aqueles outros pontos que nós tratamos aqui. Espero que essa série tenha ajudado você a pensar, a refletir como que nós humanos para realizar qualquer projeto de vida nós precisamos desses elementos basilares. Sem isso realmente não é possível. Um forte abraço, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, deixe a sua curtida, compartilhe o vídeo, se inscreva aí no canal e leia a biografia recomendada para se aprofundar nesses assuntos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.